Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você E você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Oh 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 Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado, duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir via cores aqui, aqui Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado, duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir via cores aqui, aqui Aqui Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir via cores aqui, aqui Amar você de longe é tão ruim E aí aria E aí E aí E aí Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro negar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amar você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você O Jardim e o Mateus e o Calão Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Guardem em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar E enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra negar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Eu amando você Eu amando você Com Jorge e Matheus Matheus e Galão Coisa boa Nem todas as verdades vão te convencer Palavras de mentira a gente passa borracha E elas logo se apagam Nenhum adjetivo vai te descrever Nem frases copiadas e nem cartas aviscadas Pois elas logo se rasgam Mas meu amor não Mas meu amor não Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho E falta pra eu caminhar Você é meu melhor momento Meu barulho, meu silêncio Você é meu melhor lugar É meu melhor lugar Uh, 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 uh Uh, uh, uh but Uh, 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 uh Uh, 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 uh Nenhum adjetivo vai te descrever Nem frases copiadas e nem cartas aviscadas Pois elas voltam se rasgando Mas meu amor não Mas meu amor não Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho E falta pra eu caminhar Você é o meu melhor momento Meu barulho, meu silêncio Você é o meu melhor lugar É o meu melhor lugar Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho E falta pra eu caminhar Você é o meu melhor momento Teu barulho, meu silêncio Você é o meu melhor lugar É o meu melhor lugar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Faço eu o dia todo pensando em você Ainda não encontrei um antídoto pra te esquecer Como que eu faço pra tirar da cabeça Se deu cheque mate no meu coração Ou não, ou não Oh amor, onde cê tá meu amor? Aonde você foi parar? Vou esperar no mesmo lugar Eu vou, amor Preciso do seu calor Preciso dessa brasa Ai, 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 ai Tô querendo você só pra mim Oh menina, eu não vi nada igual nessa vida Até nossa loucura combina Cola esse sorriso no meu Traz o amor que prometeu Oh menina, oh menina, oh menina, oh menina Até nossa loucura combina Traz o seu abraço, eu levo o meu Só chefe contra a alza de quem perdeu Você Passei o dia todo pensando em você Ainda não encontrei um antídoto pra te esquecer Como que eu faço pra tirar da cabeça Se deu cheque mate no meu coração Oh amor, oh menina, oh menina, oh menina, oh menina Oh amor, onde cê tá meu amor? Aonde você foi parar? Vou esperar no mesmo lugar Eu vou, amor Preciso do seu calor Preciso dessa brasa Ai, 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 ai Tô querendo você só pra mim Oh menina, eu não vi nada igual nessa vida Até nossa loucura combina Cola esse sorriso no meu Traz o amor que prometeu Oh menina, oh menina, oh menina, oh menina Até nossa loucura combina Traz o seu abraço, eu levo o meu Traz o seu abraço, eu levo o meu Sorte é te encontrar e azar de quem perdeu Você Oh menina, oh menina Até nossa loucura combina Muito obrigado, Rio Então vamos embora sim Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento Está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado E dizer que encontrou bem que você sempre Proxima se fez E quando chorar de saudades E quando morrer de ciúmes E quando sua sensibilidade Identifica 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 Perfuma Tira a palma da mão Isso é amor Isso é amor E quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem E quando você se sentir Quando você fecha os olhos e no pensamento Está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem Quem tá de bem com a vida joga a mãozinha e vem E quando chorar de saudades Quando morrer de ciúmes E quando sua sensibilidade Identificar o perfume Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades, a rosa e o beijapu Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades, a rosa e o beijapu Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades É amor, é o encontro de metades, a rosa e o beija-flor É amor, é o encontro de metades, a rosa e o beija-flor Ser feliz pra mim não custa caro, se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã, que mistério cê tem Arrumei a mala, mais de uma semana, só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Por que te amo? Eu não sei, mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Por que te amo? Eu não sei, mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Eu arrumei a mala, mais de uma semana, só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Por que te amo? Eu não sei, mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Por que te amo? Eu não sei, mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Foi bobo, imaturo demais Mas deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra que vai embora Mas se existe consideração, eu sei que vai me ouvir Não é possível Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo Meu erro A gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Maria Mendonça Maria Mendonça Vou ter que superar Vou ter que superar O dia do casamento O dia do casamento Obrigado, meu amor Tinha que ser eu 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 Mas olha que ironia, gente, é prova viva Que os avós se atraem quando existe amor No fundo eu já sabia que essa tal menina Aos olhos de outro cara não ia ter valor Tinha que ser eu pra todo sempre E eu, meu coração, te escolheu Você me irrita tanto e me tira do sério Mata de ciúmes, eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo, no auge da saudade Esperei um também Você só visualizou minha mensagem, disse nada Põe na minha conta outra madrugada E eu fico em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein Sua sorte é que eu não vivo sem E aí do nada você deita aqui E quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom E sabe que é tudo que eu desejo amor Você me irrita tanto e me tira do sério Mata de ciúmes, eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo, no auge da saudade Esperei um também Você só visualizou minha mensagem, disse nada Põe na minha conta outra madrugada Eu fico em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein Sua sorte é que eu não vivo sem E aí do nada você deita aqui E quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom E sabe que é tudo que eu desejo amor E aí do nada você chega aqui Mais maluca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein Sua sorte é que eu não vivo sem E aí do nada você deita aqui E quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom E sabe que é tudo que eu desejo amor Eu desejo amor Auge da saudade E aí do nada você deita aqui E aí do nada você deita aqui E aí do nada você deita aqui Amém. 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 E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você. E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro só preciso de você De você De você De você Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que você vai querer ir embora Não apavora, não apavora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Eu não aguento mais Eu não aguento mais Até a tela fria desse celular Eu não aguento mais Eu não aguento mais Olha pra tela fria desse celular Só sobe, só sobe, só sobe, só sobe O fogo não vai me esquentar Não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Eu não aguento mais 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 Eu não aguento mais